E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para fazer a questão 141 da prova rosa do Enem 2018. Vamos lá? Vamos comigo. De novo, texto, figura, comando. A poesia vencedora foi a D, então ele quer a vencedora. Então eu vou voltar lá para ver. Vamos lá. Na teoria das eleições, o método de borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking. De sua preferência para os concorrentes. Isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associado a uma pontuação. Então o ranking vai ser associado a uma pontuação. Um ponto para o último colocado no ranking, dois para o penúltimo, três para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Então começa de baixo para cima. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Em uma escola, houve um concurso de poesia no qual cinco alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora, foi utilizado o método de borda. Nos quadros estão apresentados os ranks dos juízes e a frequência de cada ranking. Então está aqui, ó. Rank 1, rank 2, rank 3, rank 4. É a frequência. Gente, se tem frequência, você tem que multiplicar pelo número, correto? Aqui, por exemplo, ele falou que é um para o último, dois para o penúltimo. Então aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No ranking 1, cada pontuação aqui que eles ganharam deve ser multiplicada por quatro. Tudo bem? Porque é a frequência. Para você achar a pontuação total. No ranking 2, a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá legal? Então, no ranking 1, cada pontuação dessa deve ser multiplicada por quatro, que é a frequência. No ranking 2, por 9. No ranking 3, por 7. No ranking 4, por 5. Chorebola? E aí, ele quer a poesia vencedora. A poesia vencedora vai ser da pessoa que fez a maior pontuação. Então a gente vai ter que achar de cada uma, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela Ana, tá? A Ana. Aqui ela fez 5, só que a frequência é 4. 5 vezes 4. Mais. A Ana aqui fez 2, só que a frequência é 9. 2 vezes 9. Aqui a Ana fez 4, só que a frequência é 7. 4 vezes 7. Mais aqui a Ana fez 4 também, só que a frequência é 5. 4 vezes 5. Chorebola? É isso. A frequência você vai multiplicar pela pontuação, né? Uma ideia de estatística. 5 vezes 4, 20, correto? Mais 20, é 40. Aqui dá 18. 40 mais 18, 58. Mais 4 vezes 7, 28. Isso daí vai dar 16, 86. Opa! A Ana tá grande, né? 86 pra Ana. Chorebola? Agora que eu vi a Ana, eu vou ver quem? A Bia. Vamos lá? Tem que fazer uma a uma, não tem jeito. Engole o choro e vai quebrar a questão, tá legal? Então vamos lá. A Bia, galera. A Bia no ranking 1 foi 4. E a frequência é 4. Então é 4 vezes 4. Mais. A Bia aqui foi 1, coitada. Só que a frequência é 9. 1 vezes 9. Mais. A Bia aqui foi 5. E a frequência é 7. 5 vezes 7. Mais. A Bia no último foi 2 e a frequência é 5. 2 vezes 5. Chorebola? Então aqui fica 16. Né? Mais 9. Mais 35. Mais 10, ok? 16 mais 9 é 25. 25 mais 35 dá 25 mais 35. 40, 60. Mais 10, 70. Então a Bia, 70. A Bia tá fora. Quem tá ganhando por enquanto é a Ana. Chorebola? A vencedora é a Ana. Tira o print aí, filho. Tira o print. Dá o pause. Deixa eu apagar. Vou até deixar a Ana aqui. Já vimos a Bia. Vamos ver o Caio agora. Tira o print. Né? Vamos lá. Vamos ver o Caio. Caio, galera. Vamos lá no Caio. Caio aqui é 3. Só que a frequência é 4. 3 vezes 4. Mais. O Caio aqui é 4. Só que a frequência é 9. 4 vezes 9. Mais. O Caio aqui é 3. Só que a frequência é 7. 3 vezes 7. Mais. O Caio aqui é 1. E a frequência é 5. Vamos ver o quanto dá essa continha? Vamos lá, meus amigos. 3 vezes 4. 12. Mais. 4 vezes 9. 36. Mais 3 vezes 7. 21. Mais 5. Né? Aqui dá 48. 48 mais 21. Dá 9. 69. 69. 69. 69 mais 5 dá 74. E aí, bichinho? Quem tá ganhando? Continua sendo a Ana. Caio não é o vencedor. Show de bola? Dá o teu print aí, bichinho. Bichinho é a maneira que eu chamo meu filho, meus filhos. Né? Ô, bichinho. Ó, bichinho tá triste. Então, você é com muito carinho que vai ser chamada assim também. Caio. Vamos lá. Agora, já vimos o Caio. Vamos ver a Dani, né? Vamos lá ver a Dani. A Dani, galera. A Dani aqui foi 2. Vezes 4. Mais. A Dani aqui foi 5. Vezes 9. Mais. Né? A Dani aqui foi 1. Vezes 7. Mais. A Dani ali que foi 3. Vezes 5, né? Você poderia até comparar aqui, né? Mas é bom você fazer a conta. Aqui foi menor. Ó, aqui foi bem menor. Aqui foi menor. E aqui foi menor. Só aqui que foi maior. Só que esses valores vão gerar resultado menor. Mas assim, faz a conta, cara. Não fica nessa, né? Não. Você poderia comparar assim, mas vambora. 2 vezes 4 é 8. 5 vezes 9, 45. 7 mais 15. 15 mais 7 é 22. Aqui dá 30. Mais 45, 70 e 5. E aí? A Dani ganhou? Nada disso. A Dani não ganhou. Agora só falta o Edu. Vamos ver o Edu. Dá o print aí, bichinho. Pra gente continuar. Vamos lá. Edu, galera. Como é que vai ficar o Edu? Vai ficar 1 vezes 4, mais Edu aqui. Cadê o Edu? 3 vezes 9. Mais Edu aqui. Cadê ele? 2 vezes 7. Mais Edu, cadê ele? 5 vezes 5. Show de bola. Aqui vai dar 4, mais 27, 3 vezes 9. Mais 2 vezes 7, 14. 5 vezes 5, 25. Show de bola. Então vamos lá. É 31. 4 mais 27, 31. 31 mais 14. Faz aqui, não é feio. Vai dar 45, mas faz quando é feio. 45 mais 25, dá 50, 70. Dá 70. Então não é o Edu. Quem é a vencedora da parada? É a Ana. Só fazer as pontinhas. Show de bola? Beleza, então, né, galera? Então essa foi a questão 141. Show? Dá teu print aí depois. Dá teu pause, bichinho. E vambora. Show de bola? Então, ó. Tô te aguardando pra que fazer a questão 142 e continuar a nossa saga aí do Enem 2018 matemática. Um beijo. Tô te aguardando.